E Léo, como que tá sendo gravar Davi agora, essa fase? Conta pra gente aí todas as curiosidades. Ai, que nossa! Sei que vocês estão viajando, né? A gente foi em Milho Verde, uma cidade que eu não conhecia, mas era no perímetro ali de Diamantina, que a gente já tinha visitado na primeira versão de Davi, mas é uma locação inédita, assim, e é incrível, né? Quando vocês olharem as imagens, você vê o peso que dá, né? Assim, de uma grandeza, assim, e parece realmente Israel, cara, assim, é muito... dizem que é Israel no Brasil, quem viu, quem conhece Israel falou, nossa, estamos em Israel. Então é uma locação que rendeu frutos, e tenho certeza que voltaremos lá ainda, porque dá uma... é um diferencial, né? É bem legal. E teve já alguma coisa que te marcou nesse período de gravação pra fase de Davi? Olha, eu vou ser muito sincero, o que mais me marcou até agora foi o Davizinho cantando, viu? É? Nossa, eu ali, caindo a lágrima, eu disfarçando, escondendo, assim, porque eu tenho que estar distanciado, né? O diretor, né? Nossa, e realmente é tão forte, é tão bonito o que ele fala, o que ele canta, que eu não segurei. Realmente veio a lágrima ali, disfarcei, saí quietinho, mas... Então a gente vai se emocionando nessa quarta temporada. Vai se emocionar, vai se emocionar. É muito forte, é muito forte. Davi, a história é pra todo mundo, é pra todo mundo, pras crianças, homens, mulheres, casais, né? Pais, né? Davi sofreu perseguição desde sempre, né? Em casa, os irmãos, bulinando, né? Porque não era da mesma mãe, porque eles julgavam, né? Julgar o quê, né? Enfim, então, bastardo, né? E, teoricamente, o primogênito era pra assumir, né? Não é. Sim. Quem assume é o menor. E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? E, teoricamente, o primogênito era pra lágrima ali, né? A CIDADE NO BRASIL